Chegamos a mais um vídeo de domingo, e se é domingo, é claro que traçaremos as projeções para essa semana, traremos o calendário econômico e poderemos acompanhar como o cenário macro poderá influenciar na ação de preço dentro do mercado cripto. Além disso, comentaremos sobre esse atual sentimento instaurado de uma possível pressão vendedora dentro do principal criptoativo do mercado. Comentaremos a respeito do posicionamento dos mineradores, falaremos um pouquinho sobre os ETFs de Bitcoin e os outflows vistos nos últimos dias, comentaremos a respeito do governo alemão liquidando em massa muitos Bitcoins de forma repentina, e além disso comentaremos sobre notícias relacionadas ao eventual ETF de Solana. Eu vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Bom, indo direto ao ponto, como sempre fazemos por aqui, sem perder o costume, começaremos o nosso vídeo através do cenário macro traçando as projeções para essa nossa nova semana que vai se iniciar amanhã, segunda-feira. Eu já adianto para vocês que até a quarta, quinta-feira, temos a promessa de uma semana um pouco mais morna, pelo menos quando o assunto são dados econômicos. Na segunda-feira veremos discursos de membros ligados ao Fed, como é o caso de Waller, e Mary Daly na parte da tarde. Na terça-feira veremos um único dado relevante relacionado à economia norte-americana, que é a confiança do consumidor. Esse sim pode trazer uma volatilidade. E além disso, veremos também discursos de Bauman, membro do FOMC. Passando com vocês, a quarta-feira veremos dados relacionados ao mercado imobiliário norte-americano, como é o caso de licenças de construção e vendas de casas novas. E entrando com vocês, na quinta-feira é quando, na minha opinião, de fato, começaremos a ver a volatilidade extrema acontecendo. Primeiro porque veremos o PIB referente ao primeiro trimestre de 2024 sendo divulgado nos Estados Unidos, o que vai dar uma ideia para a gente como anda a economia por lá. E segundo porque veremos pedidos iniciais por seguro-desemprego, um importante dado que é divulgado em todas as quintas-feiras e dá a ideia para a gente como anda o mercado de trabalho. Na sexta-feira, fechando a semana, veremos a taxa de desemprego na Alemanha sendo divulgado, além também de vendas no varejo, o PIB no Reino Unido, e mais importante que tudo isso, nos Estados Unidos veremos o principal dado de inflação sendo divulgado na visão do FED. Ou seja, o índice de preços ao PCE será divulgado às 9h30 da manhã dessa sexta-feira e promete bastante volatilidade, já que é o principal dado de inflação acompanhado pelo Banco Central norte-americano. Então, geralmente, quando ele é divulgado, a gente consegue sim ver volatilidade, principalmente se for divulgado fora das expectativas do mercado. Bom, entrando agora com vocês dentro do assunto Bitcoin e, de fato, algumas notícias que têm trazido uma pressão vendedora para dentro do nosso mercado, e por isso, semana após semana, a gente continua a ver quedas de 66 para 65, para 64, agora estamos em 63. E um dos motivos que motivou essas quedas, pelo menos nos últimos dias, foi, na verdade, um posicionamento do governo alemão que trouxe uma certa estranheza na visão de muitos. Nos últimos dois dias, o governo alemão vendeu cerca de 200 milhões de dólares em Bitcoin em diferentes exchanges. A gente pode ver aqui no caso da Bitstamp e da Coinbase, como também da Kraken, tivemos aqui, no total somado, mais de 200 milhões de dólares sendo vendidos. O que chamou muita atenção é que esses Bitcoins foram vendidos a mercado e não em OTC. Por que isso surpreende muita gente? Porque, geralmente, uma quantia dessa magnitude de Bitcoins não é vendida a mercado. Porque, geralmente, você drena a liquidez da corretora e você tende a vender a preços até mais baratos do que você gostaria. Então, ao invés de você chegar para a corretora, para a Coinbase e falar olha, eu tenho uma quantia grande de Bitcoins que eu gostaria de vender, que é, no caso do governo alemão, 200 milhões de dólares. Acha um comprador para mim. Dessa forma, eles encontram e a venda é feita sem influenciar no preço. Da forma que eles estão vendendo a spot, a mercado, uma quantia dessa magnitude, parece que, de fato, é para derrubar o preço, até porque não faz sentido. Você acaba perdendo dinheiro quando você vende dessa forma, porque se não tiver liquidez suficiente no preço que você engatou essa venda, você vai pegar níveis de preço inferiores. Ou seja, se você colocou uma mega ordem a 60 e não tem liquidez a 60, você vai pegar 59, 58, 57, 56, 55 e, basicamente, você está perdendo dinheiro fazendo isso. Então, para quem não sabe, o governo alemão, ainda mesmo com essas vendas, possuem 47 mil Bitcoins, que nesse momento valem algo em torno de 3 bilhões de dólares. Ainda não se sabe o porquê dessas vendas, mas sim, de fato, muito provavelmente estão contribuindo para essa pressão vendedora existente no mercado. Além disso, a gente acompanhou, durante 19 dias consecutivos, um inflow muito forte nos principais ETFs de Bitcoin, que trouxe para a gente um sentimento positivo, que, de fato, por mais que não estivesse refletindo no seu preço, nós vimos aí as baleias comprando muitos ETFs, nós vimos que dia após dia, semana após semana, vimos inflows. Isso não aconteceu nos últimos sete dias, pelo contrário, durante sete dias consecutivos, vimos outflows no Bitcoin nessa última semana, o que resultou em mais de 545 milhões de dólares de outflows, algo que é muito diferente do que aconteceu nas últimas semanas, quando vimos um inflow muito maior. Bom, isso aqui pode ser observado nesse gráfico que eu trouxe para vocês, o inflow acontecendo durante diversos dias consecutivos, e agora, nessa última semana, um outflow bem pesado, bem forte, o que mostra também que existe uma atual pressão vendedora. Além disso, a gente pode ver que as reservas dos mineradores chegaram aos menores níveis em 14 anos, o que significa que os mineradores que estão minerando o Bitcoin estão vendendo nesse atual momento, o que significa que eles também não estão roldando boa parte das suas reservas nesse atual momento, e que contribui, é claro, para essa pressão vendedora de que estamos falando. E por último, não menos importante, ainda falando sobre o Bitcoin, um fato curioso é que existe uma grande quantidade de shorts sendo colocadas no Bitcoin, com liquidações em preço de 70 mil dólares do criptoativo, que ele não atinge esse preço há mais ou menos 12 dias, ou seja, existe uma crença de que ele vai continuar cedendo a essa pressão vendedora, que eu mostrei agora para vocês, existem alguns pontos, alguns fatos que estão suportando essa pressão atual no Bitcoin. E para vocês terem ideia da quantidade de shorts que estão sendo colocadas ajudando nessa pressão vendedora, temos nesse momento 1.6 bilhões de dólares em posições de shorts que serão liquidadas caso o Bitcoin retorne para 70 mil dólares, que é mais ou menos 6, 7, 8% do seu preço atual. Ou seja, caso o Bitcoin tenha uma mudança de tendência repentina, uma notícia favorável, quem sabe, o ETF de Ethereum sendo negociado, ou coisas do gênero, poderemos ver um short squeeze gigantesco acontecendo, limpando muitos desses ursos aí que estão vendendo, ou melhor dizendo, shortando o principal criptoativo do mercado. Vamos chegando agora ao último tema do nosso vídeo de hoje, onde comentaremos rapidamente a respeito de uma notícia muito favorável à Solana. Você que tem Solana no seu portfólio vai gostar de ouvir o que eu tenho para falar. A Canada's Tree IQ colocou um pedido oficial para listar a Solana em forma de ETP em Toronto. Em termos fáceis e, claro, traçando um comparativo com ETF, ETP significa Exchange Traded Product e ETF significa Exchange Traded Fund. É muito similar, mas tem as suas diferenças. O ETP será listado como uma forma de um produto da Solana, ou seja, é como se eles estivessem lançando uma ação da Solana, que vai acompanhar, claro, a volatilidade desse ativo. Então, se a Solana subir em preço, esse ATP tende a subir em preço. Se a Solana cair em preço, esse ATP também vai acompanhar essa volatilidade. Então, é basicamente uma ação que vai se chamar QSOL, né? O QSOL está sendo lançado pela Tree IQ. Para quem não sabe, eles são muito pioneiros quando o assunto é ETF, ou seja, inicialmente sendo lançada com ETP, aumentam muito as chances para que a Solana venha a ser lançada depois como ETF. Para vocês terem uma ideia, a Tree IQ lançou ETF de Ethereum e de Bitcoin SPOT antes mesmo dos Estados Unidos aprovarem ETFs de futuros de Bitcoin. O que significa que, quando o assunto é ETFs, eles são muito pioneiros. Então, como vocês podem ver aqui, o ticker vai ser QSOL, como eu já falei, e, claro, eles também comentam por aqui o quão eles são pioneiros quando o assunto é ETF. Então, o primeiro ETF sendo lançado de Solana, muito provavelmente começaremos a vir um certo burburinho para que outros sejam eventualmente também lançados, principalmente em solo norte-americano. A gente vai ficando por aqui, galera. Eu espero que você tenha curtido as informações que eu trouxe no nosso vídeo de hoje. Bastante coisa, pressão vendedora do Bitcoin, essa montanha russa de emoção e, claro, também essa notícia bem favorável a respeito de Solana. Eu fico por aqui e encontro vocês numa próxima.